A Femagre, feira de máquinas, implementos e insumos agrícolas, falou sobre cooperativismo e sustentabilidades. Veja quais foram os destaques desta edição de 2024. A abertura oficial da Femagre 2024, organizada pela Colchupé, reuniu autoridades do setor da cafeicultura. A gente precisa assumir a posição que a gente está de produtores, de pessoas que alimentam o mundo, de gente que tem responsabilidade com o que faz. Hoje o tema é muito forte e ESG, a gente fala muito sobre isso. Eu sempre destaco a inovação, inovação em tecnologia e mais precisamente em conhecimento. A feira de máquinas, insumos e implementos agrícolas foi distribuída em mais de 100 mil metros quadrados de área e contou com cerca de 120 expositores para trazer toda a tecnologia e inovação para facilitar a vida no campo. Além de condições especiais para o produtor rural. Ele tem duas opções, comprar isso financeiramente e deixar em reais para acerto lá o ano que vem ou em três anos ou fazer uma troca em café para que ele liquide em até cinco anos. A gente pede para ele que analise bem, porque a tendência do produtor é sempre aguardar a alta do café para vender o café mais caro e a baixa dos insumos para comprar mais barato. São duas variáveis que podem acontecer ou não. Quando a relação de troca não é uma variável, é uma relação fixa, existe nesse momento, é uma realidade. Então ele tem essa relação de troca hoje e tem como comparar com o que foi no passado. Achando que essa relação é mais conveniente, ele deve fazer. Ele está assegurando assim que não vai ter a variação nenhuma de preço. Ele não tem que ficar torcendo para o café subir e nem rezando para ele não cair. Então é isso que a gente orienta. Presta atenção, analisa e vê se é uma boa. A Femagre chegou na sua vigésima terceira edição em Guaxupé. A cada ano que se passa nós ficamos satisfeitos, porque há um crescimento em todo sentido. E hoje eu vejo a feira aqui, me emociono, por conta do tamanho da responsabilidade que é, mas ao mesmo tempo a grandiosidade como nossa equipe trata esta feira. A feira leva essa oportunidade aos cooperados de, em todo sentido, melhorias nas suas propriedades. Todos os anos a feira atrai gente de toda a região. Eu vim visitar a Femagre, ver as novidades que tem, para a gente estar por dentro de tudo. E o que o senhor está achando a feira? Legal, muito bom. Cada ano melhor. A gente veio conferir as novidades, os produtos que tem e a gente está gostando bastante. Ver o pessoal, ver as máquinas, ver tudo aí. Coisa boa que tem aqui para vender para nós. E o que o senhor está achando? Muito bom, uma beleza. Nossa, muito bem. O que o senhor mais gostou aqui? O senhor mais gostei? Das caminhonetes. Não tem uma, né? Aí eu falei, vou ver a caminhonete, às vezes resolve até trocar, né? Quem visitou a Femagre experimentou a linha premium do café lançado pela cooperativa. Sim, nós trouxemos duas novidades aqui para a Femagre. O lançamento do Evoluto Premium, que é um café superior, 100% arábico, é mais uma opção dentro da linha Evoluto. E as novas embalagens da linha Prima Qualitar, que elas acabaram de passar por um processo de redesign, deixando elas mais bonitas, mais atraentes. O café continua com a mesma qualidade de sempre, porém com um visual mais interessante, mais atrativo. A produção desse café especial carrega a história de muitos produtores da Cochupé. A Cochupé produz uma linha de café torrado e moído, produzido pelas suas mais de 19 mil famílias cooperadas, né? E a gente oferece ao mercado esses cafés com toda a rastreadibilidade, sustentabilidade e toda a dedicação que esses cooperados têm na produção do café o ano todo, né? Nós temos duas linhas de cafés principais, né? Que é a linha Evoluto, que são cafés voltados mais para o dia a dia. E a linha Prima Qualitar, que são cafés gourmês e especiais. Além das novidades e tecnologias apresentadas durante a Femagre, a Cochupé montou uma mini fazendinha para atrair toda a família e principalmente a criançada. A cooperativa também usa este espaço aqui para apresentar práticas sustentáveis e que respeitam o meio ambiente. São tecnologias como a pulverização com drone, tem um drone lá fazendo essa demonstração com os produtores, para famílias conhecerem, remineralizadores de solo, plantas de cobertura, uso correto de defensivos, irrigação, que é um fator importante hoje para preservar e para aumentar a produtividade das lavouras. Vários parceiros, várias instituições parceiras da Cochupé também estão lá na fazendinha. E também o destaque este ano, que são as marcas desenvolvidas pela Cochupé, como o fertilizante de solo Prospera, como os defensivos biológicos, a marca nossa, que é o Pleno, e também a marca Café, que é a linha de fertilizantes foliares, que este ano vem com um novo produto, que é o Café Vegetação. O cabrito chamou a atenção do Eduardo Henrique, que é de nova resende. Estou pensando até em levar ele para casa.